E é rapaziada no meu canal, como é vocês estão? Vocês estão bem? Bom galera, então eu estou iniciando aqui mais um vídeo top aqui né mano No meu canal é velho, de calçocados né, Brasil aqui né mano O jogo muito top aí né mano, de calça rebaixada aqui né velho A gente tem vários calças aqui, brasileiro aqui O mapa é bem estilo brasileiro aqui né velho E na verdade, joga pra ser um mapa brasileiro mesmo né velho E mano, tô aqui de cadetão brabo aqui tá ligado mano Pra nós dar um rolezinho hoje tá ligado com ele aqui mano Na verdade hoje o role vai ser diferente, não vai ser com cadete não Vai ser com o GTR do Real Garcia família Vamos passar lá na mansão dos Hunters né velho A ligar ser mais amigo dele lá mano, vamos pegar o cadetão dele lá velho Vê de qual é ele né mano, pra nós dar um rolezinho com ele aí né mano Me emprestou o cadetão ainda, o GTR na verdade né velho Tô falando cadete, olha as ideias mano E bora lá família mano, vamos tacar ele pra ele aqui no cadetão aqui Pra nós chegar lá o mais rápido possível lá mano Tô louco pra dar um rolezinho em GTR, vê como é que é esse GTR aí mano Vamos dar uma olhada em GTR aí, isso aqui anda, o bicho mano Não sei não hein velho, epa, tô batendo aqui mano, tô muito bração Eita, destruiu a frente do carro aqui velho Bora lá, olha lá filho ó Cadetezinho aqui, brabo filho É louco mano, aqui anda filho, aqui anda Cadete anda, vamos colar lá, caramba lá, um só dois lá velho É lá no outro lado lá mano, no bairro dos ricos lá né velho Epa, 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 quase passei direto hein família Ainda bem que eu vi a tem bem mano Parece que atualizaram o calço ao carro do Brasil mano, esses dias aí né velho Vem uma McLaren aí né mano, só que eu tô triste mesmo aqui velho Que tá parecendo a tela cinza toda hora mano, quando eu vou entrar no jogo vai tá parecendo a tela cinza mano Tá acontecendo isso com vocês, eu percebi lá na Play Store lá que tá acontecendo isso com a galera velho Eu acho que é um bug isso aqui, eu acho que é um bug né mano, que eles lançaram aí né velho Lançaram não né velho, um bug que vem na nova trilhação aí né mano Eu tô batendo cada estudo aqui mano E também família Tá tendo esse problema aí né mano, esse problema do negócio cinza aí né velho E o gráfico né velho, o gráfico baixou do jogo né mano O gráfico não tá tão legal igual antigamente mano Eu acho que isso é melhor arrumar isso aí mano, deixar como era mano Vocês estão percebendo a imagem aí velho, mas tá um pouco estranho né velho Ô velho, eu tô muito bração hoje hein velho Ô cara burro Isso é louco hein mano, vamos colar lá, vamos colar na moçazinha dos caras lá velho Vê de qual é né mano Deixa eu fazer o curvão aqui ó Vem aqui reto aqui né mano, é lá, é lá, é lá, é de lá Vamos entrar aqui Olha o drift meu irmão Isso é louco hein Já cheguei a como? Nuz drift hein Parar o carro aqui mano Vamos pedir o carro lá pra eles lá Vamos pedir o carro ali assim aqui velho Vê de qual é aqui, ver se ele vai deixar aqui né mano Pra nós daquele rolezinho moço hein velho Bora aí, bora aí Aê família mano, tô com brabo aqui fi, ó GTR fi, muito louco hein velho Tô com brabo aqui fi, ó, vamos dar um rolezinho com ele aqui ó, puxada, puxada, puxada Ó aqui na mola, opa, opa É fi, tamo de brabo aqui fi GTR monstro né fi, lembrando galera, isso aqui é uma montagem né velho A montagem do GTR aqui, não tem GTR no jogo hein mano Vamos colar aí ó, vamos dar um rolezinho com o carro aqui ó Passar aqui na bomba aqui ó Devagar Aê fi Muito louco o carro hein mano Vamos dar um rolezinho com ele aqui Fazer o curvão aqui né fi Outro curvão E mano, o carro é muito louco hein velho Gostei do carro hein mano GTR lindão fi Tipo, eu vou fazer o retorno aqui né mano Vamos voltar pra lá velho, vamos voltar pra lá velho Foi pra eu não ir muito longe, falei que eu só gravo um videozinho com o carro né mano Eu tô gravando aqui com vocês aqui né mano Poder fazer uma trilha com o carro hein velho O que vocês acham hein mano Deixa eu falar aqui mano, o ferido dele, o ferido dele parece que não tá bom não hein família Falar com ele que o ferido dele do carro não tá bom não velho Eu tenho uma técnica pra ferir o carro aqui mano ó É bem aqui né velho Dejeitou saindo de lá do carro hein mano Deixa eu ver aqui Dá um pisão, dá um pisão, dá um pisão Eita, eita, eita família, eita, eita Blitz, blitz mano, eita, eita É a minha dele Passando a blitz com o caralho, garçã velho Passa bem devagarzinho aqui Uba E pedindo pra encostar a família Você é louco, pedindo pra encostar velho Eita família, mano, deu merda aqui velho Meu Deus do céu, quase deu ruim A polícia pediu pra eu parar lá velho, me perguntar porque eu tava dando uma puxada com o carro lá E tal mano, tava arrancando aí, fazendo um racha aí, legal, ele tava fazendo em racha Mas eu tava dando uma puxadinha Expliquei pra ele lá mano, deu tudo certo A família metiu o pé mano, ainda bem velho Nossa, a família quase deu ruim aqui mano Com o carro na Aliasia velho Depois eu até vou devolver pra ele hein velho E aí galera, eu tô colando aqui na casa Aliasia aqui Já tô chegando aqui ó Opa, eu quebro a mola Passando devagarzinho aqui Tô chegando aqui na casa dele aqui ó Vamos devolver o carro aqui né velho Esquece, quase deu ruim Depois dessa blitzinha aí Eu decidi deixar o carro com ele aí Esquece Então galera mano, se você gostou desse vídeo Dezão aí né velho Já vai tentando o seu Dendo like aí Se inscrevendo no canal E ativando Ou se notificação que eu tô mostrando Dois vídeos Um top Eu assisti aqui nesse canal Beleza e família Muito obrigado pra que eu te ouvir O vídeo até o final Valeu, é nóis Fui